A gente tem uma live todo dia nas nossas redes sociais, 5h45 da tarde que a gente faz no Facebook, no Twitter e no YouTube. E essa pergunta foi feita na live hoje pra mim. E a informação que eu tenho é que o Vasco se interessa pelo Fernando Pras, mas quer entender um pouco como é que é esse pacote. Ele que em 2009 volta de Portugal e vem pro Vasco, joga a Série B, porque hoje o reserva é o Sidão, que não agrada. Ele vai deixar o clube. Só que o Jordi volta e foi pro CSA. Jordi pegou pra caramba. Pegou pra caramba. O Fernando Pras tem uma história no Vasco de Série B, Copa do Brasil de 2011. Agora um time que tá cheio de problema financeiro, precisa investir num goleiro? Eu entendo que não. O Jordi voltando resolve o problema.